E aí, sejam bem-vindos a nossa última live de aquecimento, onde eu vou mostrar pra vocês 7 técnicas pra acelerar os resultados da sua hamburgueria, os seus resultados em uma semana, tá? Você vai conseguir aplicar tudo isso e acelerar demais os resultados, os seus resultados ou da sua hamburgueria em uma semana, tá? Isso aqui não é uma brincadeira. Pra quem não me conhece, eu sou Henrico Bregola, sou estrategista de hamburguerias, ensino pessoas comuns a dobrarem o faturamento das suas hamburguerias com mais lucro. E digo além, sem se tornar refém da própria hamburgueria, sem precisar sequer de iFood. Então, sem ter que dar desconto, sem precisar fazer promoção, sem ter que abrir mão da lucratividade pra vender mais. Enfim, tá? E nessa última live de aquecimento, a gente já tá se preparando pra começar a aula 1, que inaugura nessa... Que eu abro nessa segunda-feira. Tá aqui, ó. Começa amanhã. Tá, começa amanhã. Quem tá no Coisa não dá pra ver. Começa amanhã, aula 1. Às 8 horas da manhã, eu já libero a aula 1 da imersão da hamburgueria lucrativa. O evento onde eu vou ensinar o passo a passo. Vou mostrar a base do meu método que faz os alunos dobrarem, alguns triplicarem, quadruplicarem, quintuplicarem, até vezes 10, tá? Já teve aluno que saiu de 3, foi pra 30 mil. Aluno que saiu de 10, pra 60 e poucos mil. Enfim. Tá, e você vai aprender exatamente como fazer isso também na sua hamburgueria. E a primeira aula, onde tem os conteúdos, tá? Pra você começar a ter lucro na sua hamburgueria, é a aula 1. É a aula 1. Ela vai ao ar nessa segunda-feira, dia 11 de março, às 8 horas da manhã. Henrico, eu não consigo assistir às 8 horas da manhã. Como é que eu faço? Ué, se você não conseguir assistir às 8, você vai receber o link, tá? Todo mundo vai receber, todo mundo que tá inscrito na imersão vai receber o link no grupo do WhatsApp. Não conseguiu assistir às 8? Ah, Henrico, eu consigo assistir meio-dia. Vai meio-dia, clica no link lá e assiste, tá? Vai ficar disponibilizado no nosso blog. A aula 1. Na quarta-feira, na quarta-feira, não é na terça. Na quarta-feira eu libero a aula 2. Na quinta-feira eu libero a aula 3, também às 8 horas da manhã. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que come bola. Ai, foi ao vivo, perdi. A aula saiu, foi às 8 horas da manhã. Agora é meio-dia, perdi a aula. Não, é só clicar no link que tá no grupo secreto do WhatsApp e assistir à aula. Beleza? A única coisa que eu não aconselho, tá? Eu não aconselho. Você deixar pra depois. Você não acumula. As aulas vão acumular. E elas são cheias de técnicas e estratégias pra você aplicar na sua hamburgueria. Se fosse você, eu não perdia. Então, vamos lá. Mais uma vez. Só pra... Começa a manhã. Começa a manhã. Começa a manhã. Ah, Henrico, eu não tô inscrito na imersão. Quem tá no Instagram, vai no link da minha bio, faz inscrição. Você vai colocar o seu e-mail e o seu WhatsApp. Pronto. Vai fazer a sua inscrição lá. Aí, logo em seguida, vai abrir uma página pra você entrar no grupo secreto do WhatsApp. Entre no grupo secreto do WhatsApp. O que eu vou mandar lá é só pra quem tá lá. Não adianta... Ah, Henrico, eu entrei depois no grupo do WhatsApp e perdi. A parada de precificação. Perdi isso, perdi aquilo. Hum, tá? Não tem volta. Então, sugestão forte aí pra você. Então, e pra você que tá no YouTube, o link pra se inscrever é o mesmo processo, tá? Pra você que tá no YouTube me assistindo, o link pra você se inscrever tá aqui embaixo. Quem tá me assistindo pelo Facebook, o link pra se inscrever tá aqui em cima. E a inscrição é gratuita. A aula 1, aula 2, aula 3 são gratuitas. A gente vai ter uma sessão secreta no sábado. Tô preparando alguma coisa pro domingo. Tá? Pro domingo, dia 17, eu acho. Não lembro agora. Acho que é domingo, dia 17. Quem puder me confirma aí. Tô preparando algo pro domingo também. Ok? Talvez a gente faça duas lives no domingo. Uma pra quem tá no zero. E uma pra quem já tem hamburgueria. Talvez eu faça isso durante a semana. Uma live... Quem gostaria que eu fizesse live separada? Pra quem tá do zero e uma outra live só pra quem já tá na pegada. Quem gostaria, fala eu. Que eu fizesse lives separadas. Só pra quem tá do zero e outra só pra quem tá crescendo. Tá crescendo não. Pra quem tem hamburgueria, né? Tá crescendo ou não tá crescendo. Quem tem lucro, quem não tem lucro. Fala aí comigo aqui, meu. Você já pode ver o meu nível de comprometimento. Aqui é domingo, meio-dia. Em ponto. Eu prometi, eu tô aqui. Disponibilizando meu tempo pra vocês. Pra ajudar vocês. Beleza? E as sete técnicas que eu vou ensinar hoje, você vai aplicar nessa semana já. Você não vai aplicar futuramente. Pra ver. Não, você já vai aplicar essa semana. Beleza? Eu, eu, eu. Eu já tenho tela entrega. Legal. Aliás, uma pra quem já tá trabalhando é massa. Me falem aqui. Quem já tem hamburgueria, fala eu já tenho. Quem não tem hamburgueria ainda, que vai abrir hamburgueria, fala vou abrir. Só pra eu saber aqui. E as sete técnicas que eu vou ensinar hoje, servem tanto pra quem vai abrir, quanto pra quem já abriu. Pra quem já tem hamburgueria rodando. Mas só pra eu saber. Eu já tenho. Bom dia, Mauro. Rochester Nascimento, já tenho. Adriano Pires, já tenho. Valeu, professor. Pô, vocês... Tem uma coisa que pra mim é... Fico muito feliz de ser chamado de professor. Obrigado, Jefferson. Lucilene, já tem. William, já tem. M. César Gonçalves vai abrir. Legal, legal. Michel, já tenho. Beleza. Então, vamos lá. O Júnior Pilar vai abrir. Então, vamos lá. Primeiro, tá? A primeira coisa. Primeira técnica. E o que eu vou ensinar aqui serve pra você aplicar. Você já vai usar essas sete técnicas a partir dessa segunda-feira, tá? A partir de hoje, tá? A partir de hoje você já consegue aplicar. Essas sete técnicas. Elas vão acelerar os seus resultados até o domingo que vem. Olha isso. A nota que eu tô falando. Essas sete técnicas já vão acelerar os seus resultados. Os resultados seus na sua hamburgueria. Ou até pra quem vai abrir a hamburgueria. Até o domingo que vem. Até o domingo que vem você vai estar muito mais acelerado. Vai estar muito mais... Vai ter ido muito mais longe do que você teria ido sem essas técnicas. Tenho furitrunk e vou abrir uma hamburgueria. Show! Cairos, Célio aqui. Opa! Juninho e Abraão, meus lances são defumados. Cairos já tenho. Ricardo vou abrir. Beleza. Então, vamos lá. Primeira técnica. Primeira técnica. Tenha um caderno dedicado. Tenha um caderno dedicado. O que é um caderno dedicado? Vou dar o exemplo aqui meu, tá? Eu tenho um caderno. Gente, é um caderno qualquer. As sete técnicas que eu vou ensinar a vocês aqui, não tem custo nenhum. Não custa nada. Você não gasta sequer um real. A não ser que você queira. Por exemplo, eu tenho um caderno aqui. Eu comprei esse caderno. Você pode pegar uma agenda 2023 que você não usa mais. Você pode pegar um caderno que o filho ou filha não está usando. Mas eu comprei esse aqui. Se eu não me engano, é um caderno grande. Eu particularmente, eu gosto assim, ó. Quadriculado. Está vendo? Quadriculado. Eu gosto assim. Aqui, o meu caderno dedicado, eu coloco tudo o que eu aprendo, eu coloco aqui. Tudo o que eu aprendo. Eu coloco o que eu aprendo, como que dá para aplicar na hamburgueria, quais os resultados que eu espero. Depois, quando eu faço, eu anoto qual o resultado eu tive. Tudo. Coloco tudo aqui. Um único caderno. É o caderno... Por exemplo, você vai ter um caderno específico para a imersão da hamburgueria lucrativa. Então, você vai pegar um caderno. Você vai colocar nele tudo a respeito da imersão da hamburgueria lucrativa. Tudo o que você vai aplicar. Tudo o que você... As ideias que você tiver, que você vai ter muita ideia. Vai brotar ideia na sua mente. Vai por mim. Sempre que eu faço evento, uma das coisas que as pessoas mais falam é assim. Enrico, estou explodindo de ideias. Vou fechar aqui. Para não ficar muito lenta a parada aqui. Então, com um caderno dedicado. É um caderno dedicado para a hamburgueria. Para o crescimento da hamburgueria. Para a hamburgueria ter lucratividade. Para abrir a hamburgueria. Esse caderno é para isso. Você vai anotar tudo da imersão. Da aula 1, a aula 2, a aula 3. Lives. As lives que tiverem na semana da imersão. Ao vivo. No Instagram. Vou fazer lives surpresa. Se você conseguir estar lá. A gente avisa no grupo. No grupo secreto. Quem tiver caderno dedicado. Vai anotar tudo lá. Por quê? Porque daqui. Daqui. Sei lá. 10 dias. 20 dias. Vai falar assim. Putz. O que o Henrico ensinou mesmo naquela aula? Putz. O que era para eu fazer mesmo assim. Assim assado? Putz. Que ideia que eu tive? Gente. Não dá para confiar na memória. Não dá para confiar na memória. E outra. Sempre que você anota as coisas. Eu ensinei isso já. Sempre que você anota as coisas. Isso fica 30% mais fixado na nossa mente do que aquilo que a gente só ouve ou só assiste. Ok? Então tenha um caderno dedicado. Gente. Isso é técnica. Eu aprendi em curso. Por incrível que pareça. Uma coisa é a gente anotar as coisas porque a gente acha legal. Outra coisa é fazer isso com intencionalidade. Porque a gente sabe que é uma técnica. Ok? De repente eu posso até estar chovendo no molhado. Mas de repente você fazia isso. Mas você não sabia que isso é uma técnica. Ok? Você vai sempre poder consultar isso. Vai ser... Sabe aquele livro de cabeceira? Vou dar um exemplo aqui. Para quem é cristão. Para quem acompanha a Bíblia, etc. Quando às vezes você está numa dúvida, numa angústia. O que você faz? Você pega e vai consultar a Bíblia. Você vai escrever a Bíblia da sua hambúrgueria aqui. Fechou? A ideia é essa. Segunda técnica. Traga a sua pessoa. Traga a sua pessoa. Você vai assistir as aulas da imersão. Aula 1, aula 2, aula 3. Você vai trazer a pessoa que, junto com você. Que toma as decisões da hambúrgueria junto com você. Para assistir junto. Seja seu filho, seu sócio, marido, esposa. A pessoa que toca as coisas com você na hambúrgueria. A pessoa que está junto com você no dia a dia da hambúrgueria. A pessoa que ajuda você a tomar as decisões da hambúrgueria. Traga junto para assistir aula 1, aula 2 e aula 3. E sempre que for assistir qualquer conteúdo voltado para a hambúrgueria. Onde você vai precisar tomar uma decisão. Traga essa pessoa junto. Por que, gente? Por que? Uma coisa que é um saco. Às vezes eu fazia treinamento. E a Cris era a minha pessoa. A minha esposa. Ela era a minha pessoa. Ela tomava decisões comigo. Na hambúrgueria. Enfim. Então, às vezes eu via alguma coisa diferente. Eu ia conversar com ela. E ela não tinha visto isso. Aí eu pegava e falava assim. Ó, Cris. Tem que fazer isso aqui assim, assim, assado. Ai, mas por que? Eu falei assim. Então, porque isso, isso, aquilo, tal, tal, tal. Ai, mas não. Isso não funciona. Eu falei assim. Então, eu também achava que não funcionava. Mas eu vi lá que é assim, assim. Funciona assim, assim, assado. Tem resultado. Ai, mas eu acho que não. Melhor não fazer. Ao ponto em que. Aí o que eu comecei a fazer? Toda vez que eu ia participar de um curso. Um treinamento. Qualquer coisa. Eu pegava a Cris e trazia comigo. Cris, vamos assistir junto. Por que? Porque daí, ela vendo a mesma coisa que eu. Eu não vou precisar explicar isso pra ela de novo depois. Eu não vou perder energia tentando convencer ela. Por quê? Por que eu tô falando isso, gente? Vai ter coisa na aula 1. Na aula 2 e na aula 3. E se você for contar pra outra pessoa. Vão te chamar de louco. Vão te chamar de louca. Seu sócio vai falar assim. Ah, isso aí que você tá vendo é furada. Isso é papo de guru. Só que é o seguinte. Nas aulas da imersão. Eu falo o que você tem que fazer. Eu provo o que dá certo. E mostro como fazer. E também falo. Por que que fazer do jeito contrário é errado. Então, você não vai ter que ficar convencendo o seu marido. Convencendo a sua esposa. Alguém já falou aqui. Comigo acontece muito isso. Você não precisa ficar convencendo a sua pessoa. A pessoa que toma a decisão com você na hamburgueira. Você não precisa ficar convencendo. Você chama o seu sócio. Às vezes... Porra, é um saco. Eu não sei vocês, tá? Mas é um saco quando a gente tem sócio que é sempre do contra. Você fala assim. Ah, vamos limpar o... Ah, não. Mas pra fazer isso tem que ter custo. Tem que parar o funcionário. Então, mas tem que fazer isso. Entende? É um saco ficar convencendo o sócio. Então, traz o seu sócio pra assistir aula 1, aula 2, aula 3. E deixa que eu convenço. É o... É de cair o cu da cobra. O perdão da palavra, tá? É de cair o cu da cobra. Às vezes eu tenho que convencer uma pessoa de fazer a coisa certa. De fazer o que vai dar resultado pra ela. Porque, gente. Eu tenho uma missão pessoal. De fazer você dobrar o faturamento da sua hamburgueira com mais lucro. É uma missão minha. Ok? E eu tenho que, às vezes, convencer a pessoa a fazer aquilo que vai fazer ela dobrar o faturamento da hamburgueira dela com mais lucro. Eu falo, às vezes, pelo cardápio. Eu vou dar técnica de cardápio lá, que vai parecer loucura. E eu tô acostumado a ouvir um monte de gente falar merda pra mim. Ah, imagina fazer isso. Ah, você é louco. Porque não entende o contexto. Não sabe o poder das coisas. E tudo bem, tá? Quanto menos pessoas souberem o que eu ensino lá, menos concorrência você vai ter. Sei como é. Pois é. Por que eu tô falando isso? Tem uma chave tática que eu vou mostrar como que faz e por que ela funciona. E ela aumenta o ticket médio da hamburgueria. No dia. No dia. Eu não lembro se tá na aula 1 ou aula 2. Eu acho que tá na aula 2 isso. Mas você vai aplicar. Só que assim. Se você for contar pra alguém. A pessoa vai ficar cagada de medo. Eu já tive aluno. E ficou cagado de medo de aplicar isso. Ele aplicou porque ele tinha pago caro no curso. Ele falou assim. Ah, já que eu paguei. O Henrico vai me quebrar. Mas já que eu paguei o curso. Eu vou fazer o que ele tá falando. Ainda bem que ele foi teimoso. Ele aplicou. Os resultados dele foram coisa de 2, 3 dias. Os números dele já melhoraram. O ticket médio subiu. A lucratividade subiu. É mágica, gente. Não, não. Não é mágica. É técnica. Tá? É estratégia. Técnicas estão dentro de estratégias. Então, traga a sua pessoa pra assistir junto com você. Senão, ela vai duvidar de você. Ela vai fazer de tudo pra você não aplicar isso. Se você não aplicar. Eu tô dando um exemplo, tá? Uma chave tática que eu ensino lá. Aí, hamburgueria Cairos. Quero essa chave. Aí, aumentar a chave tática. Qual o valor você cobra? A chave tática eu vou ensinar de graça lá na imersão. Hamburgueria Cairos. Não uma. Vou ensinar várias, tá? No total, são mais de 30. Eu vou ensinar, acho que umas... Não sei se são 3 ou 4. 4. As aulas 1 e 2. Será quando mesmo? Amanhã? Não. Amanhã, nessa segunda-feira, aula 1. A aula 2 entra no ar na quarta-feira. E a aula 3, que é a mais importante de todas, é na quinta. Só que é o seguinte. Você tem que assistir a aula 1, aula 2 e aula 3 na sequência. Não adianta furar a sequência. Não adianta pular e tapa. Senão, você não vai entender o sentido da parada. Essa semana já foi aplicando. Só com o que passou nas lives, já estou vendo o retorno. Imagino depois que eu ver as aulas da imersão. Pois é. Quem está aplicando já está na frente. As coisas que eu ensino lá, gente, é o seguinte. Presta bem atenção nisso agora. O que eu vou ensinar lá é o tipo de coisa. Se você não aplicar na sua hamburgueria e o seu concorrente aplicar, ele vai voar em cima de você. Sem brincadeira. Torce. Torce. Eu não posso, infelizmente, eu não posso falar assim. Ah, não pode ter mais de um dono de hamburgueria da mesma cidade inscrito na imersão. Eu não tenho esse filtro. Eu não consigo separar isso. Ok? Então, é o seguinte. Se você e o seu concorrente estão inscritos na imersão. Você não sabe. Eu também não tenho como saber. Da mesma cidade. Aí você não assistiu as aulas. Ou não aplicou o efeito Halo, que é o ensino lá. As chaves estáticas que eu ensino lá. Ele assistiu e aplicou. Gente, você está lascado. Se o teu concorrente aplicar as paradas e você não. Fernanda Queiroz. Já fiz o corpo. É super recomendo. Henrique sabe tudo. Me ajudou muito. Show. Obrigado, Fernanda. Então, vamos lá. Então, essa é a segunda técnica. Segunda técnica. Você tem que trazer a pessoa que participa das decisões da hamburgueria com você. Para assistir tudo junto com você. Tudo. Senão, você vai ter que ficar convencendo a pessoa. É um saco. Isso. Terceiro. Terceira técnica. Essa terceira técnica se chama blindagem de foco. Blindagem de foco. Eu vou recomendar isso aqui fortemente. Quem faz isso percebe a diferença. Quando... Aqui, mais uma vez, eu vou dar o exemplo das aulas. Quando você for assistir a aula 1, aula 2, aula 3. Acontecia comigo o seguinte. Às vezes, eu ia assistir em casa. Meu, eu tenho um filho pequeno. Tenho filha. Minha filha, hoje, tem 8. Está indo para 9 anos. Meu filho vai fazer 17. Mas, mesmo assim... É... Às vezes, parece criança. Fica pé da vida quando eu falo isso. Ele trabalha comigo, aliás. Agora... Às vezes, você quer se concentrar na parada. Só que, toda hora, fica alguém interrompendo. A Cris, minha esposa... Eu amo muito ela. Mas, é... Amor. Amor. Toda santa hora. Independente se eu... Dependendo de qualquer coisa. Então, a gente tem que ter blindagem de foco. Porque tudo que a gente não tem foco, que a gente não aplica foco, que a gente se distrai facilmente. E eu, particularmente, tenho uma facilidade para me distrair, para perder o foco das coisas assim. Então, existem técnicas para a gente manter o foco blindado. Para que nada atrapalhe o nosso foco. Gente, a gente não está falando aqui de um... Sei lá... Umas dicasinhas de hamburgueria durante a semana que vem. A gente está falando de técnicas, estratégias, que podem fazer a sua hamburgueria dobrar o faturamento dela com mais lucro. Sei lá... Nos próximos 30 dias, no próximo 1 mês, 2 meses, 3 meses. A média, tá? Dos alunos que dobram o faturamento com mais lucro é de 3 meses. A média. Tem aluno que dobra já no primeiro mês. Entende? No segundo. Bastante. Então, isso é ter... A gente tem foco, porque a gente... É uma decisão que vai fazer a diferença na sua vida. Assistir essas três aulas. Que está lá, o conteúdo que está lá. Não são diquinhas. Entende? Então, você tem que estar com o foco blindado. O que eu recomendo você a fazer? Primeiro... Avisa a família. Gente... A aula 1 eu libero às 8 horas da manhã, né? Na segunda-feira, dia 11. Gente... Das 8 horas da manhã até as 9 e meia, eu estou indisponível. Esposa... Risque da agenda que das 8 às 9 e meia eu não posso fazer nada... Mais nada. É coisa importante. Marido... Seguinte, ó... Das 8 às 9 e meia, nós vamos assistir tal aula. Desmarca tudo que tiver. Ah, Henrique, das 8 eu não consigo. Sei lá, faz isso ao meio-dia. Do meio-dia ao meio-dia, à 1 e meia. É mais ou menos uma hora e pouco, tá? A aula 1. Vai fazer a mesma coisa para a aula 2 e a aula 3. Somos adultos aqui, né, gente? Não tem criança aqui. Criança que não tem hora para fazer as coisas. Se você deixar a criança, ela enfia o dedo do pé na boca, ela assiste televisão, daqui a pouco ela está correndo, daí ela vai comer... Criança não tem hora para as coisas. Se a gente deixar, a criança faz as coisas no horário que ela quer. Não tem criança aqui. Certo? Não tem criança aqui. Então, você vai colocar horário. Ah, tal hora, tal hora. Blindagem de foco. Tal hora, tal hora. O resto está tudo desmarcado. Se for o caso, deixa até o celular no modo avião e põe para assistir na televisão. Porque na televisão, pelo menos você tem visão mais ampla. Porque às vezes você está assistindo no celular, o que pode acontecer? Fica chegando notificação. Entende? Ai, não sei quem mandou mensagem. Deixa eu responder essa mensagem que é importante. Não é importante. Quando é importante, a pessoa liga desesperada. Uma, duas, três vezes, quatro vezes. Entende? Nesse momento, o mais importante é assistir as aulas. Entende? Vocês estão vendo o empenho que eu tenho? Eu já preparei tudo para vocês. E eu estou tendo o empenho aqui de fazer vocês terem resultado. Então, vocês têm que fazer a parte de vocês também que assistirem as aulas. Quem ganha são vocês. Você. Aí, beleza. Então, blindagem de foco. Se for o caso, coloque fone de ouvido. Eu, na minha casa, tem hora que vem... Não lembro como é que chama. Periquitão verde. Também conhecido como maritaca. Tem hora que enche aqui. E eu não consigo prestar atenção nas coisas. Sem barulho, eu já não consigo prestar atenção com barulho. Pior ainda. Às vezes, é uma funilaria para trás do meu estúdio aqui. Que o cara começa a cantar, às vezes. Isso quando tem as máquinas de funilaria lá. Funilaria e pintura. Eu não consigo ter foco. Então, bote fone de ouvido. Tira as crianças da sala. Se for o caso, deixa as crianças na sogra. Entende? O ambiente faz a diferença também, gente. O ambiente faz a diferença. Se você for assistir essas aulas. Deitado. Na cama. Deitado no sofá. Escorrido. No sofá. As chances são que o seu cérebro não vai ter tanta atenção. Quanto se você estiver sentado. Nosso corpo, entende? Aprendeu isso durante anos na escola. O nosso corpo aprendeu que a postura de sentado em uma mesa. O cérebro tem que estar em foco. Então, você bota o seu corpo para aumentar o seu foco. Às vezes, meu filho vai editar vídeo, etc. Às vezes, ele vai fazer isso deitado na cama. Falando, não, não, não. Pode levantar, meu amigo. Não vai fazer isso, não. Senta numa mesa e faz. Por incrível que pareça. Ele faz até mais rápido isso. Sentado na mesa do que deitado. Esclachado. Nosso corpo começa a entrar em processo de repouso. O nosso nível de atenção começa a cair quando a gente está deitado. Porque o corpo entende. Se você está deitado, tem que relaxar. Você tem que relaxar. Ele começa a diminuir até alguns hormônios. Entende? Então, assiste sentado. Sentada. Como se fosse uma palestra. Você já foi em alguma palestra que tem caminha? Ou poltrona reclinável? Não tem. Nas palestras, ou você está sentado, ou você está de pé. Beleza? Quarto. Quarta técnica. Tudo que você for assistir na vida. Mais uma vez. A gente não é criança. A gente é adulto. Tudo que você for assistir na vida. Assista na sequência. Faça as coisas na sequência. Eu vou falar. Vai ter muita coisa lá dentro. A respeito de sequência e frequência. Tem muita gente que, às vezes, faz a coisa certa, mas na sequência errada. Faz a coisa certa, mas faz a sequência errada. Aí não tem os resultados que quer. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que... Ah, eu vou assistir a aula 3. Primeiro. Ah, liberou a aula 1, 2 e 3. Ah, eu não tenho tempo. Acho que eu vou assistir a aula 2, porque lá tem uma coisa que faz isso e isso, aquilo. Não adianta. Por quê? Porque o meu método... Um dos grandes segredos do meu método é a frequência e a sequência em que as coisas são implantadas. Opa, deu um chute aqui agora. A importância é a frequência e a sequência em que as coisas são implantadas. Então, se você assistir a aula 2 e não assistir a aula 1, as chances são que você não vai entender a aula 2. Ou que você vai falar assim, ah, mas isso não funciona. Ah, mas isso eu já apliquei e não tive resultado. E vai continuar aplicando a coisa certa sem ter resultado, porque a mudancinha que você precisa fazer, uma única mudança que você precisa fazer, está na aula 1. Se você não fizer essa única mudança que eu fiz na aula 1, a aula 2 vai funcionar 50% do que ela deveria. Entende? A gente, às vezes, tem a péssima... Eu vou dar um exemplo prático, tá? Tem muita gente aqui que quer crescer e quer fazer divulgação, certo? Fala pra mim. Fale pra mim aqui. Sim ou não? Você que quer crescer a hamburgueria, você entende que você precisa atrair mais clientes e você precisa fazer divulgação, certo? É isso? Falem comigo aqui. Quando vocês respondem aqui, vou pegar alguma coisa pra perceber que eu tô com calor. Espera aí. Tá? Pronto, peguei uma Pink Lemonade. Pink Lemonade de latinha. Certo? Sim. American falou não. O M. Cesar falou sim. Adriano Oliveira, sim. Tipo, as coisas estão ruins, eu tô com poucos clientes, ou eu preciso de mais clientes, então eu vou fazer divulgação. Aí pega e começa a fazer divulgação. Só que a divulgação não funciona. Por que não funciona? Porque tem uma coisinha que você tem que fazer antes de fazer divulgação. Adriano Vieira, dá pra assistir sem ter Facebook? Dá sim, Adriano. Porque a gente tem um... As aulas da imersão, elas vão ficar disponíveis num blog. Tá? Blog, que é uma página que a gente manda lá. E nessa página... A página do evento, tá? Nessa página do evento vão estar todos os vídeos que você precisa assistir lá. Aula 1, aula 2, aula 3. Quem quiser também pode assistir pelo YouTube. Mas eu vou liberar o link do blog. Você vai entrar no blog e vai estar tudo agritadinho lá. Então, não adianta fazer divulgação se você não tiver um passinho antes. Se você não fizer uma coisinha antes. Eu ensino isso na imersão. Então, a sequência das coisas... A sequência das coisas... É extremamente importante. Então, a cita na sequência. Anaxagro Cabral. Qual o valor? Qual o valor do quê? Qual o valor do quê? Depois das lives, como eu comentei, professor. As vendas melhorou. Não divulguei mais nada. Beleza. Saber como explicar. Só está falhando aqui. Som do microfone? Quem está no YouTube, tá? Está ouvindo o som normal aí? Quem está no YouTube? Para mim, parece que está... Ok. Qual o valor das aulas? As aulas da imersão... Anaxagro. São gratuitas. Só está inscrito. Está no grupo do WhatsApp. Para receber os links. Eu acho que deve, de repente, estar falhando por conta do computador mesmo. A Anaxagro falou que o som está normal. Enfim. Vamos lá. Vamos continuar. Quinto. Quinta técnica. Planeje a execução e aplique. Na live de ontem de aquecimento, Eu falei que Tem muita gente Tem muita gente que Só fala a respeito do que tem que ser feito. Deixa eu tentar mexer aqui. Ver se melhora o som aqui. É, o Glauson também falou que está normal. Às vezes é a conexão, tá, gente? Vou tentar aumentar aqui para ver se melhora. Às vezes é a conexão. Então, Eu falei ontem que tem muita gente que Pega um monte de conhecimento que tem por aí Enfia tudo na cabeça, mas não põe nada na prática. Se não põe nada na prática, Isso não vira habilidade. Não vira competência. E Você precisa aplicar as coisas para que Transforme em uma habilidade nova. Você desenvolve uma nova competência. E isso vai fazer você Subir o seu nível. Então, você tem que A parada é Você tem que planejar A execução E Aplicar O que eu estou falando? O que eu estou querendo dizer? Você vai assistir umas paradas na aula 1 lá Tá? Vai assistir umas paradas na aula 1 Se você só assistir E não aplicar Não adianta nada Você tem que aplicar Como que você faz isso? Você vai marcar na sua agenda Pode ser até na agenda do celular Pode ser na agenda do celular Pode ser na agenda do celular Pode ser na agenda física Eu gosto de agenda física Já testei Fazer com a agenda do celular Não me adaptei Eu tenho que olhar Tem que olhar Então eu pego e anoto Na minha agenda Ah, hoje tem que isso Aquilo E ela fica aberta na minha mesa O tempo inteiro Para eu não perder as coisas Então Ah, poxa Ah, aprendi uma técnica Assim, assim, assado Na aula 1 Eu ensino uma chave tática lá Na aula 1 já Ah, eu tenho que fazer assim Assim, assim, assado Então você vai colocar na sua agenda Como E quando Você vai aplicar Então Ah, aplicar Isso, isso, aquilo Na hamburgueria Na hora tal Ah, então às 15 horas Eu vou parar E vou aplicar isso No meu cardápio É uma técnica de cardápio Que eu ensino a aula Aí chegou naquela hora Você vai sentar A bundinha Ou o bundão Na cadeira E vai aplicar Por quê? Senão você vai ser um Acumulador De conhecimento E o acúmulo de conhecimento O acúmulo de conhecimento Só gera uma coisa Inteligência Então Gera obesidade mental Acúmulo de conhecimento Não aplicado Gera obesidade mental Confusão Você já viu alguma coisa Que você assistiu 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 Aquilo Daí na hora de aplicar Você falou Puta Não faço nem ideia Do E como fazer isso Porque as vezes Você assistiu Muita coisa Não aplica Nada Beleza Então essa é A quinta A quinta técnica Planejar a execução Ou seja Quando você vai executar Como você vai executar Aí chega naquele horário Se aplica A gente não é criança A nossa postura Tem que ser profissional Inclusive Até a nossa postura Não tem que esperar A hamburgueria Está gigante Para a gente ser profissional A gente pode ser profissional Até com a hamburgueria Pequenininha Ok Sexto lá Sexta técnica Anote Os seus Motivos Essa é a técnica Sexta técnica Anote Os seus Motivos Por que você tem Hamburgueria Ou por que você vai Abrir a hamburgueria Me conte aqui Você que está no Instagram Me conta aqui embaixo Nos comentários Você que está me assistindo No Youtube Coloca aqui embaixo Para mim O chat Por que você tem Hamburgueria Ou por que você vai Abrir a hamburgueria Me contem Ah Porque eu quero Ganhar mais dinheiro Tá Para que Para fazer o que Para conquistar O que Qual o seu objetivo Lá na frente Para realizar meus sonhos Qual Fale um sonho Mauro Se você puder Fale um sonho Você quer realizar Tem gente que fala assim O meu sonho É abrir mais Uma hamburgueria Tá Vai abrir mais Uma hamburgueria Para que Imóveis Ou Quer comprar A casa própria Quer comprar Um apartamento Quer quitar Então me contem Aqui É o seguinte Você tem que estar sempre Se lembrando Do porquê Que você está fazendo O que você está fazendo Qual é o motivo Pelo qual você está fazendo O que você está fazendo Quando eu quebrei Eu Eu pensava o seguinte Qual que é o motivo Que eu estou Que eu tinha hamburgueria Puxa Era para Não depender mais De CLT Eu era humilhado Quando eu era Vendedor de carro Eu ficava Vivia uma vida De altos e baixos Mais baixo Do que alto Eu tinha Tinha vezes Que eu conseguia Pagar o financiamento Tinha vezes Que eu não conseguia Pagava juros alto Eu não conseguia Colocar Colocar meus filhos A minha família Num plano de saúde bom Então eu montei Minha hamburgueria Para isso Para conseguir Dar estabilidade Financeira Estabilidade financeira Para mim Para minha família Para dar segurança Para mim Para minha família Para levar minha esposa Jantar Num lugar legal Curtir um pouco Mais a vida Por isso Que eu abri Minha hamburgueria Então esses Eram os meus motivos Eu queria Comprar a casa própria Queria trocar O Uninho Por um carro decente Não que o Uno Não seja O Uninho Guerreiro Usei o máximo Que eu consegui dele Mas eu queria Mais coisa Motivo É dar uma vida Melhor Para minha família Show Uma coisa Eu vou falar Para vocês Todo mundo Todo mundo Tem motivos Para continuar Todo mundo Tem motivos Para desistir Vence Quem está sempre Lembrando dos motivos Todo mundo tem motivo Para desistir Vence Aquele Que lembra O motivo De continuar Entende? Hoje Um dos meus motivos É fazer Outras pessoas Dobrarem o faturamento Das suas hamburguerias Com mais lucro Eu tenho um motivo Eu quero atingir A marca De mil Donos De hamburguerias Que dobraram O faturamento Com mais lucro Quero atingir A marca De mil Donos De hamburgueria No Brasil Tem a maior Referência No Brasil Para hamburguerias Para donos De hamburgueria Esse é o meu motivo Então eu faço O que eu faço Dou o máximo Do que eu posso Porque E eu estou sempre Lembrando Chega domingo Às vezes tem que Tem que gravar A aula Chega domingo Fazer live Meio dia Se eu não lembrar Dos motivos Que eu faço O que eu faço Eu me Despo No ano passado Em 2023 A minha irmã Me ajudou Durante muitos Momentos Da minha jornada Entendeu a mão Para mim Durante muitos momentos Da minha jornada Lembra que Empreendedor Pede apoio Sempre que eu pedi Ajuda para ela Ela me ajudou Empreendedor Pede apoio E o ano passado Ela teve neném Finalzinho de outubro Em novembro Esse neném Partiu Eu fiquei arrasado A irmã ficou arrasada Somos Somos Só nós dois De irmãos Aqui na terra Nós temos Nós temos Nossos pais Vivos Graças a Deus Mas ela perdeu O neném Nasceu Ficou vivo Com a gente Durante 43 dias Foi embora Voltou para o céu 43 dias Vou falar uma coisa Para vocês Do nada Eu resolvi fazer Uma live Decidi que Primeiro Perdi Eu perdi meu chão Não queria fazer mais nada Alguns alunos Alguns alunos Que ficaram sabendo O que estava acontecendo Alunos Seguidores Começaram a mandar mensagem 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 Aí aluno Mandando mensagem Enrico Consegui Até que não estava Sabendo do assunto Enrico Dobrei o faturamento Da minha hamburgueria Antes eu não tinha lucro Agora tenho lucro Antes era prejuízo De mil reais Esse mês sobrou Oito mil Eu não acredito Gente Isso foi Esquentando meu coração De volta Aí eu voltei A lembrar O motivo Pelo qual Eu fazia O que eu fazia Entende como as coisas são? O que eu faço Esquentou de volta O meu coração É amor Pelo que eu faço Eu consegui superar Esse momento Muito complicado E estar forte Para minha irmã Graças Ao que eu faço Hoje O trabalho Que eu faço Com os alunos Com os seguidores Esses eventos Que eu faço Para acelerar O resultado Dos donos De hamburgueria Você acha Que eu não fico Esperando Depois do evento Uma mensagem De cada um De vocês Com o seu Momento de superação Com a sua História de superação Tudo o que eu faço É contando com isso E daqui uma semana Sei lá Às vezes Na segunda-feira Não dessa semana Depois do evento Na outra semana Você me chamar No direct E falar assim Enrico Igual o American Burger Andou colocando aqui Enrico Já estou tendo resultado Isso enche meu coração De orgulho De missão cumprida Só que eu quero mil Então a gente tem que estar Sempre lembrando Dos nossos motivos Lembrando dos nossos motivos Porque vai ter dia Gente E a gente não vai Acordar motivado Quem acorda motivado Todo santo dia Tem um pezinho Na loucura Então a gente tem Que se lembrar A todo tempo Quando a gente for Pensar em desistir E eu já tive Nessa situação Mais de uma vez Quando a gente pensar Em desistir A gente lembra Do porquê Que a gente faz O que a gente faz Aí parece que Revigora a parada Não, vamos lá Vamos lá Porque eu quero Eu quero minha casa Minha casa própria Eu quero minha casa própria Não quero viver de aluguel Não quero ter que Pagar financiamento Hoje Eu posso falar assim Eu moro em uma casa enorme Não pago aluguel Não pago financiamento Casa própria Beleza? Completamos 10 anos de hamburgueria Mas não é fácil É uma empresa Sem empreendedor No Brasil Não vai ser fácil Não foi Nos últimos 30 anos Não vai ser fácil Nos próximos 30 As coisas são como elas são Então esse é o acesso Anote os seus motivos Se for o caso Anote o seu motivo Bem grandão No seu caderno dedicado Coloca lá Bem grandão O meu motivo é Ter um plano de saúde Assim e assim assado Para os meus filhos Quitar o financiamento Comprar Casa própria Anota lá Com o máximo De detalhes possível Eu quero comprar uma casa Assim e assim assado Fazendo assim e assim assado No bairro Tal, tal, tal Com não sei quantos Quartos Coloca isso Sempre que você estiver Meio desmotivado Pensando em desistir Você vai lá Olha É por isso que eu faço Essa porra aqui Beleza? Então vamos lá E em sétimo lugar Sétima técnica Não sétimo lugar Sétima técnica É a técnica do Se até E para isso Eu vou ter que escrever Vou escrever aqui no YouTube Sétima técnica E Até Aqui é a única coisa Vamos escrever aqui também C Barra Até Ó C até Não é Fazer Pra ver Se Vai dar certo É fazer o que tem que ser feito Até Dar certo Você vai assistir as aulas Da imersão da hamburgueria lucrativa Você não vai Assistir as aulas E aplicar Pra ver Se vai dar certo Você vai aplicar Até Dar certo Começou Termina Vai até o fim Eu tenho certeza Que tem Deve ter muito Dono da hamburgueria Que desistiu em 2023 Desistiu em 2022 Mas se só não tivesse Desistido Se só não tivesse Desistido Talvez tivesse hoje Sei lá Com duas Três lojas As vezes Eu pego Um ou outro Seguidor Que me manda Mensagem Seguidor As vezes Que Sei lá Me segue Me acompanha Até um ano E sempre Me faz Mais ou menos As mesmas perguntas E eu pergunto Você nunca assistiu Um evento Meu? Ah não Ah eu vi Uma coisinha Ou outra Não está fazendo Pra ver Não está fazendo As coisas Não está Fazendo o que tem Que ser feito Até dar certo Está vendo aquilo Que vai testando As coisas Pra ver Se dá certo Está tendo Uma hamburgueria Pra ver Se vai ganhar Dinheiro É diferente Quando você tem Uma hamburgueria Você se empenha Nela Até Ela dar dinheiro Até A sua hamburgueria Realizar seus sonhos E eu estou aqui Comprometido com isso Esse é um dos motivos Que eu faço O que eu faço Hoje É um dos motivos Que eu estou aqui Domingo Meio dia Medi 48 Agora Fazendo uma live De quase uma hora Num domingão Se eu tivesse Quando eu sair Do meu trabalho Pra abrir a hamburgueria Se eu tivesse Pensado assim Ah eu vou abrir Uma hamburgueria Pra ver Que dá dinheiro Ah as chances São de que eu Teria me ferrado Muito Muito cedo Aquele negócio De estar com o pé Em duas canoas Sabe Ah se não der certo Aí eu volto Pedir meu emprego Se não der certo Aí eu vou Abrir Um de hot dog Aí se não der certo Eu abro Uma pizzaria Aí se a pizzaria Não der certo Eu abro Não sei o que Aí você vai ficar pulando E nunca resolve o problema Então se você tem Hoje uma hamburgueria Faz a hamburgueria Até dar certo Até ela dar dinheiro Faz o que precisa ser feito E uma das coisas Que você precisa fazer É assistir As três aulas Da imersão Da hamburgueria lucrativa Se uma pessoa Assistir Piares De donos De hamburgueria Ou futuros Donos de hamburgueria Inscritos na imersão Se uma pessoa Assistir Ou dez mil Pessoas assistirem As aulas Eu não ganho Um real a mais O youtube Nem me monetiza Por essas aulas Só pra você saber Eu não ganho Nada a mais Ganho um real sequer De uma pessoa Assistir Ou dez mil pessoas Assistirem Essas três aulas Ou ninguém assistir Essas três aulas Quem ganha é você Ah Henrique Então como que você ganha Eu ganho no seguinte Se você tiver resultado Melhor Você não né Quando você tiver resultado Aí Eu tenho um dos meus motivos Preenchidos Esse mês faz um ano De hamburgueria Não é fácil Mas eu gosto Do que faço Já surgiu a oportunidade De ampliar o espaço E vou pra cima Detalhe que na minha cidade Abro hamburgueria Quase toda semana Vai continuar abrindo Se você for abrir Sei lá Uma loja de óculos Pra vender óculos Zé Luiz Vai ter gente abrindo Loja de óculos Toda semana Se você abrir Um Sei lá Uma loja de piso Toda semana Você vai ver alguém Abrindo loja de piso Se você for Se você virar pedreiro Toda semana Vai aparecer uma pessoa Começando a ser pedreiro Se você for Sei lá Enfim Tudo depende né O bom é que é o seguinte O ramo de hamburgueria Ainda tem muita oportunidade Pra quem tem conhecimento Específico Que é o que eu vou apresentar Na nossa imersão Quem não tiver na imersão Vai ficar Vai continuar achando Que o ramo de hamburgueria Tá saturado Vai continuar disputando A Disputando o resto Com a concorrência Enquanto tem uma baita Uma oportunidade Ninguém sabe disso De repente É a sua oportunidade De ser uma das únicas Hamburguerias Na sua cidade A saber O que eu mostro Na aula 1 É a sua chance Muitos Estão aqui Porque o que vinha sendo feito Já não funciona mais Existe um motivo Pra isso E você resolve isso Participando da imersão Hamburgueria lucrativa Que começa Nessa segunda-feira Gratuitamente Você se inscreve Gratuitamente Entra no grupo Do WhatsApp Grupo secreto Do WhatsApp Recebe os links Lá A partir de amanhã Você vai começar A receber os links Vai assistir A aula 1 2 2 E 3 E como num passe De mágica Você anotando tudo Fazendo tudo Que eu falo lá Num passe De mágica Você vai dobrar O faturamento Da sua obrigria Com mais lucro Nas próximas Próximos meses Desquiçá Nas próximas semanas Agora é com vocês Beleza gente Então Essas foram as 7 dicas 7 dicas 7 técnicas E antes de finalizar Vou acabar com uma frase Aqui pra você Dê graças a Deus De ter uma hamburgueria Tá Ou de Entrar Estar entrando Nesse ramo O bom De ter uma Ter uma hamburgueria Que isso aqui Não é um esporte Isso aqui Não é um esporte No esporte Qual que é o lado ruim Só tem um Que ganha Uma corrida Só aquele que chega primeiro Que é o vencedor O resto não é No futebol No final do campeonato Só um pode ser campeão O esporte é assim Gente Ou é o concorrente Que tá em primeiro É campeão Ou é agente Ou é um Ou é outro Aqui No ramo de hamburguerias Independente Do concorrente Você consegue fazer A sua hamburgueria Dar lucro Você não precisa Tá em primeiro lugar Você precisa ser campeão Da cidade Você precisa Que a sua hamburgueria Dê dinheiro suficiente Independente do resto Só depende De você Acreditando Então vou Terminar com uma frase Aqui que eu sempre repito Para os meus alunos Para seguidores Independente das circunstâncias Que as vezes As circunstâncias Não são boas Já vi muita coisa acontecer Já vi Hamburgueria Que pegou fogo De aluno Deu a volta por cima Dobrou o faturamento Da hamburgueria Com mais lucro Mesmo depois Da hamburgueria Pegar fogo Já aconteceu isso Comigo De perder tudo Em um dia Uma coisa Eu posso falar Para vocês Para que vocês Anotem isso Desistir Não está No cardápio Desistir Não está No cardápio Beleza? Casgada Então fiquem com Deus Beijo no coração De todos Até a aula 1 E sempre Avante